Olá, bom dia, eu sou o Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vou mostrar-vos uma combinação do português António Frois, que neste momento é campeão europeu de rápidas. Este jogo foi jogado precisamente na última sessão do campeonato europeu de veteranos em rápidas, que foi jogado no Porto. E António Frois, a jogar de negras, confrontou e ganhou ao gusso Boris Bebschuk, um jogador com 2.162 de elo. E o que acontece aqui nesta posição é que Boris joga dama f6, o que é um erro, uma vez que depois de torre f6 as brancas não têm onde colocar a dama. Sendo assim, o gusso Boris joga cavalo para e4, dando aso a que António Frois faça uma pequena combinação que ganha material com dama para e4. Repare-se que aqui, torre por f6 direto, seria um erro do António Frois, que ele não cometeu. Uma vez que, depois de cavalo para uma torre cheque, e depois do rei desviar, cavalo por dama, cavalo por cavalo, e as brancas teriam ganho. Uma qualidade, f por e4, as pretas recuperam a dama, ganhando uma peça e chegando assim a um final vitorioso. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Até à próxima.